Vamos começar? Desliga isso! Histórias brasileiras, para quem mais entende delas. Vamos fazer do nosso jeito. Acabei de pousar. Alguém tem um isqueiro? Sentido? Eu quero o divórcio. Eu estou entrando no teu caminho político. No que você acredita? Nunca posso tocar. Eu não estou ali! Eu estou me livrada dessa lembrança. Por que decidiram matar? Ele é marcante. O casamento pode dar certo sim. Está faltando peça nesse quebra-cabeça. Bem-vindos à Casa Caliban! Depois do tombo a gente faz o quê? A gente levanta. Não parece outra pessoa. Isso é uma doença. Já é uma criança? Admiro o trabalho dela. Eu sou o Rio de Janeiro, eu sou isso. A gente já tem uma batalha todo dia lá fora. A Aruana vai ser a maior investigada.